Estou preparando certinho. Robinho na produção, né? Peruína de brito, né? O vídeo. Obrigado pela força e pelo apoio, tá? Estrela de Jacó. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Eu não vou dar protestar, morrer 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 Amém. 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 Amém.